E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 80 graus aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra doce de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu já te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay O jogo pessoal, ele é o FIFA World, é esse jogo aqui Assim que você entrar, você escolhe o FIFA World, que é a primeira opção, dá um ok pra você estar entrando aqui no início do jogo Depois você vai ver que tem uma seta azul indicando pra essa moça, tá? Ela vai te explicar mais ou menos o que é o jogo e tal, você coloca em next, dá um okzinho E pessoal, ela tá falando aqui, basicamente pra você estar seguindo essas setas azuis, tá? Ó, ele fala ali pra eu estar seguindo todas as instruções que as setas azuis dão Pessoal, é bem simples, é só você estar realmente vindo aqui, seguir essas setas Que eles vão basicamente te dar ali um tour inteiro por este mapa É bem chatinho, mas precisa fazer, senão a gente não consegue fazer a missão do item grátis Depois disso ele vai te mandar, olha, pra essa parte que tem que assistir um vídeo Mas gente, olha, não precisa, tá? É só você saindo e não precisa assistir nada, é bem rapidinho Ele começa a te dar uns bandejas, né? Pra você estar concluindo essas tasks, mas não é isso que é o intuito ainda Mas precisa fazer tudo isso aqui pra estar conseguindo o item grátis, ok? Então eu basicamente fiquei aqui um tempinho seguindo todas essas setas, tá? Fui fazendo tudo que ela foi falando, tá? Pra poder liberar a opção que eu quero, que é essa daqui, tá? Ó, assim que eu terminei tudo Ela vai ser meio que teletransportada pra aquela parte ali Onde ela fica nessa parte de fotografia e tal E ali a gente precisa estar interagindo com ela E pra estar ganhando o item, ela vai te fazer uma pergunta Sim, ela vai te fazer alguma pergunta sobre o esporte e tudo mais, o futebol E aí basicamente você precisa responder essa pergunta corretamente Lembrando que se você errar a pergunta não tem problema Você consegue tentar de novo colocando a resposta certa Eu chutei, eu acertei, não era pra eu ter acertado, mas deu certo E ali eu já consegui responder a primeira pergunta certa E aí o que eu preciso fazer depois, pessoal? Eu preciso vir aqui no dia seguinte E de novo vir aqui falar com ela e responder a pergunta certa Você precisa responder três perguntas A pergunta vai ser uma vez por dia Então durante três dias eu venho aqui Respondo a pergunta com a resposta certa E pronto, depois de três dias você vai estar ganhando uma capa grátis, pessoal O jogo, pessoal, chama School of Sports Eu vou estar deixando o link dos jogos aí no primeiro comentário fixado Assim que você entrar no jogo, pessoal, você vai clicar nessa parte do play E colocar nesse mapa do shutout Assim que você for teletransportado pra essa parte Você só precisa ir aqui nessa setinha Que ele vai estar deixando você correr bem rapidinho E aqui, pessoal, você consegue estar escolhendo Olha, eu vou te dar aqui as instruções de como tá jogando Mas não se preocupem com isso que eu vou estar explicando pra vocês Bom, pra gente estar ganhando os itens, a primeira coisa que a gente tem que fazer É estar jogando aqui e conseguindo 1.500 pontos Então você pode estar escolhendo uma dessas quadras aqui Tanto faz, qualquer uma dá Você só precisa vir aqui e apertar nesse botão laranja E aqui, pessoal, você precisa ficar literalmente jogando essa bola Como se fosse um futebolzinho E aí, olha, se vocês perceberem, ali no chão tem uma marcação Que fica mostrando onde mais ou menos a bola vai cair O intuito é você ficar chutando a bola nessa parede E aí, conforme você vai chutando, você vai ganhando 50 pontos, tá vendo? E aí, você precisa conseguir atingir os 1.500 pontos E óbvio que se você perder a bola, né? E não conseguir chutar Você perde a partida e tem que jogar de novo Então, assim, não é 150 pontos acumulado Você precisa fazer 150 pontos em uma partida só Eu não consegui de primeira, cheguei muito perto de conseguir na primeira partida Mas eu tive que jogar outra partida, tá? E ali, ó, você vai ter que ficar jogando mesmo Eu vou acelerar aqui o vídeo pra ficar bem mais rápido E pra quem tá no computador é só você clicar na barra de espaço, tá? Que vai estar chutando a bola Não sei, pessoal, se você ganhar mais pontos Se você acertar nesses círculos amarelos que estão na parede Eu acho que não faz muita diferença não, pessoal Mas tudo bem E caso você erre que nem eu, é bem simples É só você voltar ali de novo no botão laranja e continuar, tá? Só pra avisar mesmo E aí, eu depois consegui, pessoal E aí, eu não consigo o item ainda, tá? Eu posso ter feito os pontos, mas os itens ainda não foram pro meu inventário Porque você precisa resgatar esses itens Então, pare lá que eu vou estar achando como você consegue resgatar A gente vai vir aqui nessas setinhas amarelas E a gente vai voltar lá no início, pessoal Só que ao invés de a gente voltar da onde a gente veio A gente vai parar aqui, onde tem essa store Que é basicamente uma lojinha E é aqui que a gente consegue estar resgatando o nosso item O item que a gente consegue estar resgatando é essa capa aqui É só clicar aqui, ficar pressionando a letra E E pronto, pessoal Vai aparecer o bandage Que significa que seu item já foi lá no inventário E agora a gente vai estar resgatando esse outro item aqui E pra estar pegando agora ele Eu vou estar pegando esse carrinho aqui Pra ficar um pouco mais rápido E é bem melhor, é mais divertido E aí eu vou estar entrando de novo numa quadra Só que dessa vez, pessoal É um pouco mais fácil, eu acho Porque você só precisa jogar 20 partidas É, eu sei que parece muito Mas não é, pessoal Você não precisa ficar jogando direto Você pode jogar a bola uma vez Que não estou fazendo aqui E aí, simplesmente, você pode deixar a bola escapar E aí você só vai ter que fazer isso 20 vezes Tá, então é bem simplesinho Eu acelerei o vídeo pra ir mais rápido Pra vocês verem, tá Então eu realmente fico aqui Errando as partidas Aí você conta quantas vezes você já acertou E quantas vezes você errou E pronto, pessoal Aí você vai ficar aqui Vendo até aparecer, gente Essa mensagem Que quer dizer que você já desbloqueou O item grátis lá da lojinha Então é bem facinho, né Porque às vezes você pode se confundir na conta Mas é bem simplesinho Apareceu a mensagem Quer dizer que você já conseguiu Então, pessoal Já apareceu aqui a mensagem pra mim Querendo dizer que eu já consegui o item E agora a gente só precisa voltar lá E tá vindo aqui Desbloqueando Clicando o E E aí a gente já conseguiu Os dois itens grátis Que foram esses dois aqui, pessoal Eles são bem bonitinhos E eu gostei bastante Então bora lá pro próximo jogo O jogo, pessoal Ele se chama Super Power Simulator Chakra Vamos sair entrando Nesse jogo aqui Assim que você entrar Você vai vir falar com esse moço Ele vai tá te dando Uma missão, pessoal Você pode clicar aqui Pra conferir a missão Agora a gente vai tá realizando ela Pra tá fazendo a missão Você pode vir aqui E clicar nesse primeiro Opção de soquinho Aqui você vai ficar Clicando na tela aleatoriamente Até mostrar que você completou a missão Pronto, pessoal Agora é só vir falar com ele E ele já vai tá te dando O bandage com item grátis Pra tá pegando agora O segundo item grátis A gente precisa primeiramente Tá encontrando uma ponte É só você tá me seguindo Que você vai achar ela Confirme também, pessoal Se você tá Todos os levels upados Quanto mais você conseguir upar E os seus levels Melhor é Porque é mais fácil Da gente completar A próxima missão Do próximo item grátis Pronto Já encontrei aqui A nossa ponte O que a gente precisa fazer agora É atravessar ela Agora é importante Você tentar encontrar Esse castelo Pessoal Porque lá A gente vai tá Falando com outro NPC Assim que você Chegar aqui Você vai interagir Pra falar com ele Pois ele vai tá Te dando Uma missão É só você tá Clicando nesse sapatinho Com o número 3 E ficar clicando Na tela Até chegar Nos 2000 Já tô quase chegando No final Pronto, pessoal Agora é só Você vir falar De novo Com o NPC E se aparecer O band-aid Pra vocês Quer dizer Que você já Conseguiu o item E esses foram Os itens Que a gente Pegou Nesse primeiro Mapa O próximo mapa É o Twilight Daycare Assim que você entrar Você pode tá Colocando no Character Pra criar um adulto E pode deixar No free Clique em Confirmar Você já vai ser Teletransportado Pra essa parte Onde você vai Interagir com Essa TV Ele vai te levar Pra esse cinema Pra tá ganhando O primeiro item Você só precisa Ficar assistindo Esse filme Ele demora Em torno de 10 minutos Então bora acelerar Já estou quase Finalizando E pronto Pessoal Já ganhamos O band-aid Que significa Que a gente Ganhou o primeiro item Como você percebeu Apareceu aí uma Cutscini Dessa bebezinha Saindo correndo Ela é Baby B A gente precisa Ir agora Atrás dela Pra conseguir O próximo item Vamos ir lá Pra daycare E eu vou mostrar Onde ela está Ela está aqui Dentro da cozinha E é só você Interagir Falando com ela Agora a gente Precisa voltar Lá no cinema Vem aqui De novo Pra estar Interagindo Com essa Placa E agora É só A gente Vim aqui Interagir Com a Baby B E já Apareceu O band-aid Esses Vários itens Que a gente Conseguiu Nesse outro Mapa O próximo Jogo É o Fenty Beauty Skin Experience Você precisa Vim aqui Nessa loja Que está escrito Sephora Aqui dentro Um gostado Um super beijo Até o próximo Vídeo E tchau Tchau Tchau